Mas eu queria que você desse um painel também da situação do rei da Jordana, o Abdullá, porque a esposa dele dá umas declarações, os ministros também, mas aí o rei aparece em Bruxelas, sede da OTAN, pedindo armas. Como é que é esse jogo? É o seguinte, quando você deve alguém, por mais que você não goste da pessoa, você continua devendo. Sem o financiamento americano, sem a Europa, a Jordânia, a Jordânia não. A monarquia hachemenita morre. Não importa, pode falar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser, ele continua dependente. Os contratos da Força Aérea são todos amarrados com os Estados Unidos. O fundo de pensões do exército jordaniano, todo amarrado no exterior. O serviço de inteligência jordaniano, o serviço de inteligência jordaniano presta serviço para o serviço de inteligência da Europa e dos Estados Unidos da América. A rainha da Jordânia e os filhos do rei da Jordânia estudam na Europa. Os oficiais das forças armadas jordanianas fazem escola na Europa e nos Estados Unidos. A munição é fabricada na Europa e nos Estados Unidos. A elite da Jordânia passa a férias... Mas você acabou de dizer que ele fez o Brasil aí, ô! Pensei que você estava falando o Brasil, desculpa! A elite da Jordânia tira férias na Europa. Esquece, esquece isso aí. Voltou, 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 voltou. Quem colocou a monarquia rechemenita na Jordânia foram os britânicos. Quem construiu o exército jordaniano foram os britânicos. Quem organizou a Força Aérea Moderna da Jordânia foram os americanos. Quem financia o reino da Jordânia são os Estados Unidos da América. O que esse país vai fazer, gente? Pelo amor de Deus. É só lorota. Só lorota, gente. Esquece, esquece. País árabe, esquece. País árabe. Egito, fracassado. Um fracassado, gente. É um anão bobão. É um gigante bobão. Uma Força Aérea gigantesca, um exército maravilhoso. Mas todos os contratos de manutenção estão amarrados com os Estados Unidos. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? A Jordânia é outro. A Arábia Saudita vai substituir Typhoon, vai substituir F-15, vai substituir um monte de fragata daquele conceito meco. Eu não entendo de marinha. Acho que o comandante é melhor para falar isso. Tudo contrato de manutenção com o estaleiro da Europa. Esse país vai fazer o quê? O que esse país vai fazer? Quem pode, quem pode querer, olha só. Vou passar sinal português aqui. Quem pode querer tentar fazer, iniciar algo, pode ser a Turquia. Mas a Turquia tem interesses econômicos muito maiores. Esses países árabes, eles funcionam da seguinte forma. Eles usam iPhone, eles tiram férias na Disney, mas no discurso da praça, eles dizem que são contra Israel, que é o principal preposto de quem é dono da marca do iPhone e de quem tem a Disney. Então, esquece, esquece esse país. Você pode ver, reclama-se, muitas pessoas aí que dizem ser propostas, reclamam do Hezbollah, reclamam do Irã, reclamam até do Papai Noel. Mas não reclamam que um país com a densidade demográfica, a população do Egito não tem uma manifestação com dois milhões de pessoas. Não tem uma. Eu estava assistindo a televisão da Jordânia, terça-feira, era a mesma coisa que você assistia a televisão aqui do Brasil. Desinformação o dia inteiro. Três horas eu assisti de programação jordaniana. Desinformação o dia inteiro. protesto zero. Gente, esquece isso. Os países árabes, eles foram formatados para serem escravos. As monarquias árabes, elas buscam uma certa independência, mas o equipamento é todo americano. De quando você vai ter independência do quê? Vai atacar Israel com F-15? Vai atacar Israel com F-16? Vai invadir Israel por terra com Abrams? E a Jordânia ainda é pior. A Jordânia vai invadir com Challenger. Israel. A Jordânia vai bombardear Israel com F-16 com munição fabricada na Holanda. Gente, é melhor fazer que nem os Emirados Árabes estão fazendo. Vai lá, entrega a munição e estou contigo. É isso. É a realidade. É duro. Pode ser duro, mas é a verdade. Ela tem que ser falada. Tem que ser falado. Eu não suporto a figura do Erdogan. É tudo o que eu odeio. Tudo o que eu não suporto. Mas é a única figura que poderia querer alguma coisa, mas ele não quer. Ele faz um discurso lindo para a população, mas é o principal fornecedor de energia para Israel. E ele não vai deixar, porque ele não vai perder esse dinheiro. Primeiro que se ele fizer isso, ele vai falir o Aliyev. E ele não vai fazer isso. Esquece, gente. Esquece. Pais árabe. Esquece. 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 Existe só duas figuras ali que podem querer alguma coisa. Turquia. Turquia. E o Irã, se Israel iniciar uma operação por terra contra o Hezbollah. E só, gente, infelizmente, a realidade tem que ser dita. Os palestinos sempre estiveram sozinhos. Os países árabes sempre usaram os palestinos para suas próprias demandas. E tratam os palestinos como nada. A verdade é essa. É duro? É. Eu vou falar uma coisa. O pai do atual rei da Jordânia, que me recusa a dizer o nome, ele expulsou os palestinos do país. O pai do atual rei da Jordânia expulsou. Mandou embora. E ainda tomou o que tinha dos refugiados. Ainda se apropriou. Ele fez a mesma coisa que o filho dele, o atual governante, que pagou até para participar de filme. É um brincante aquele cara. Ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, o pai desse atual governante, que o Israel fez. Em 48, 49. Quem é o rei da Jordânia para falar de Israel? Quem é? É o dependente. Israel, pelo menos, fabrica sua munição. Israel, pelo menos, tem sua própria indústria. Israel, pelo menos, tem sua própria economia. Agora, a Jordânia... A Jordânia... A Jordânia tem o quê? O que que a Jordânia... O soldado jordaniano fala em inglês. O oficial dele se formou em West Point. Ourcho? Beijo.